Comecei, estartei, 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 estartei Foi, não Cadê a verdade? Mentira, mentira, desculpa de palatina Eu perdi, foi dado Cadê o cara, cadê o cara? Que casa? Isso aqui, mano Isso aqui é onde? Onde o Thiago tá? Ele vai correr, ele vai correr Ele tá na frente, já é Será? Será não Opa! Opa! Não, não Ah, eu tô bem, eu tô bem Gol, vai, vai, vai Gol, vai, vai, vai Pula da mãe Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai, vai, vai Para, para, para Para, para Para, para Puxa carapa, vai, vai Eu só não matei esse cara mais rápido que eu não tô com as mães de bugadão no PC Morreu 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 Oh, que internet que lixo, velho This is like of the guy que mata velho o cara é um 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 os caras os caras é mal ele sinaliza eu não sinalizo o cara não ele sabia que ele ia morrer o squad ruxando nele calma tiago só tá nós dois agora a gente vai ter que ficar junto oi só tá nós dois não vai ter que ficar junto tem gelo eu vou aqui eu tô pensando que é tiago mas tiago tá tiago tiago é o prate nada desculpa desculpa traz o negócio aqui ó cadê o chocolate para mim pega um pouco para tudo bem é ver tudo foi eu não tava perdendo vida na mesma hora o velho a minha tá dando 17 37 31 a internet tá dando 17 me tá dando 200 400 200 não dá para jogar né lá em casa eu jogo com a internet oscilando 200 400 não vai vai indo para 200 depois 400 eu nem tava perdendo vida na mesma hora eu caí como é isso aí eu já não tenho culpa de você ser hacker de morrer aonde foi internet a terra vai que eu vi eu bugado eu tava bugadão não foi o tiago o tiago botei o dp no olha aí eu me visualiza aí dá o like também ó ó peraí aqui ó essa blusa essa blusa usa é a briga não como é que não é que é o brugO bote a lua é viada eu tô vivo ainda a morro tu me fala o velho o tiago que bugado aí ó eu fui lá pegar meu chocolate olha aí a sensibilidade olha a sensibilidade do mouse olha eu me assiste aí tia peraí me assiste aí que eu parei foi só deixa o like aí tchau vai segurando o ponto para vocês aí olha a sensibilidade da like do cara e olha aí ó do mouse e olha que a sensibilidade do mouse tá no zero o acessibilidade do jogo tá no zero e o everton do antes ele grita baixo o espia só tiago agora eu vou aumentar por cem vou aumentar a sensibilidade do jogo por cem aumentei a sensibilidade por cem olha só no centro eu tô jogando no vinte e nove acho que eu não posso mostrar para o cara né meu deus do céu tu tem um drone tu tem um drone o vr e ficar sem amostra não tá falando de mim o que é isso aqui não é isso aqui e eu acho que essa outra não vai cobrir a tomada cara e o viado e aí 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 a gente já avisar me bom 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 Deixa o like aí, velho. Deixa o like aí, velho. Deixa o like aí, velho. Aí, ó, velho. Então não tem as mães aqui ainda, não? Não tem as mães de bugar, não? É, fica aí. Depois que aprende, né? É verdade. O gadão... O gato vem até a esquina vai esconder. Agacha, a mira, levanta a tira. Agacha, a mira, levanta a tira. Ô, ô, Guilherme. Oi. Tu e nós, tu cara do gemado. E é, velho? Eu não. Eu não. Cara, tu do gemado, velho. É, eu sou do gemado. É, eu tenho... E sou da segunda versão. Só gastou 40 contas de agora. o 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 meu nome é... Pô! Ih, ó o Criançã, o Criançã Não pode distinguir não, se não é assim Ó meu pô Luta aí pô, luta aí pô O Kungifu Panda E nem botou diamante Pra ganhar essa skin aí, se eu não me engano é 500 Dima Fechou meu panda Ele ainda tá ali da bunda, pá Ó pega aí em cima da mila O reingraude, pega os caras deixados No aberto Aí o cara Foi, cai Foi, cai Levanta Levanta Não, não Não, não Ó o cara aqui ó Meu Deus do céu, o outro chega atirando depois que eu ia matar o cara Eu pulei, eu pulei atrás dele Depois que ele falou, o cara falou, o cara falou Não, meu filho, eu sou cego, o cara na minha frente eu não vou enxergar o cara, Everton Meu Deus do céu, Everton Tu não, tu não tem a manha do Ô Thiago, ele não tem a manha não Eu vi o cara, eu pulei atrás do cara E depois eu pulei na frente dele Eu vou pular na frente dele Eu pulei e ainda falei, é o cara aqui, rapá Foi, eu ouvi, eu ouvi Você ouviu O cara comigo, o cara comigo Comigo também Vai tá, cabelo Aqui também caiu 600, 600, 900 Aqui a gente todo mundo caiu, Thiago Foi, a minha também Foi, 99, 99 Ah, é bug do jogo, velho Sabe por quê? A gente tá se conversando ainda Ô Garena, é melhor esse servidor aí, Garena, na moral É o bug, é o bug do servidor É o bug que morre Eu já morri já, por quê? Eu tá no aberto Fabio Gás Fabio Gás Fabio Gás Onde tem cara, onde tem cara? Já voltou o de vocês? Caiu, caiu, caiu Aí o cara contou aí, ó Eu caí Tu já morreu, foi? Tu já morreu Tu já morreu Cadê? Onde eu tava? Lá fora, lá fora, correndo Talvez você já tomou capa Claro, lá fora Deixa eu ver o que é que tinha nesse airdrop aqui Ô, velho Ó, saiu da partida minha Ah, meu Deus, meus pontos, Garena Quem mais? Tinha 10 caras vivos, eu acho O meu é que não é melhor Tá aqui, claro Agora eu tenho que chamar os bugs Aí, ninguém ganha pontos É uma beleza Não, mas a gente ganha pontos, pô É uma beleza É uma beleza E quem ganha pontos, ninguém ganha pontos E para, é um concurso É um concurso Aceita aí Essa, pera aí Deve de nós falar sobre o vídeo Eu devo ter ganhado ponto Eu ganhei, eu ganhei 22 Mais 30 Eu ganhei 21 21, 21 Pelo menos a gente ganhou ponto, né Fala, Lobby Pera aí, vou jogar 12 Opa, completei o passe Respeita, rapaz Vou que tá aqui, é bandido de dito aí Completei o passe Completei o passe Esse passe fez Vai sair, Eric Ele falou que não vai mais não Chama Eric Liga pra ele aí Liga pra ele Tua irmã Liga pra Eric Liga aí tu pra ele Vai ligar? Ou nada Liga aí, liga aí Ah tá Eu vou falar Vem Vem Eu vou Eu vou Vai, já vai tá Quem mandou? L mandou? L Vai, 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 vai Tu falou a minha avó Tu falou a minha avó Falou que posso ficar até Dez Dez Não, tu falou que pode ficar até dez É doze É doze Meia noite Cala Hã? Tá vendo? Tá vendo? Até tua avó Entende mais que tua mãe R Opa aqui ele E o boiado de ontem o 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 Tu tem sala personalizada? Tem sala personalizada? Eu vou dar cal aí Quem é o prato que vai dar cal? Eu Everton, Everton vai dar cal aí Passou Passou Boa 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 pro lá gente A cal top, quem deu a última partida foi eu A gente caiu em chip Essa cal de chip Foi eu, pô, foi eu A de chip foi eu, a de chip foi eu Não, nesse mapa foi tu A do mapa passado foi eu, chip A gente não pode ficar agora, o que eu tô pensando Agora a gente não pode ficar falando um por cima do outro Se não o ódio dá lá e fica fio Ó tem cara Deixa pra mim É, Everton sai doze aí Joga doze, joga doze Aqui é a pera-verta Pera aí pra tu ver Ô velho, era pra gente ficar Foi eu que peguei a granadinha Era pra gente ficar lá embaixo Aqui em cima, mas embora logo Correr Não quero perder ponto Poxa, olha que ele vai tomar reajadão Aí, as caí, ó Poxa, cadê? Tem uma arminha aí pra mim, gente Alguém tem barra de ae pra mim aí, velho Eu tô com oitenta Alguém tem barra de ae pra mim aí, velho Alguém bafou o K3 Fechou aqui 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 Não sei Posso vir pra matar aqueles caras Ó, ó Lá por trás, lá por trás, lá por trás, lá por trás Eu quero, eu quero o kit, gente A única coisa que eu quero Os caras bafam os kits logo Eu não tenho um kit Ó, o cara aqui em cima, velho Esse cara é mau Não deixou o kit pra mim mesmo Tem cara aqui em cima, velho Tem cara à costa Ai, tem cara em cima Agora eu não tenho o kit pra relar a vida Tem cara em cima Eu tô falando, velho Deixa a kit, deixa a kit Os caras, ó Até ficar quieto Eu não tenho um kit Eu não tinha um kit Não tinha um kit Vocês lutearam aquele negócio todo Eu não tinha um kit Eu peguei Eu faço o que? Tira a mão da mão Foi Thiago ou foi killer, velho Eu falei, deixa o kit pra mim O cara bafou o kit mais rápido Que eu não sei nem o que Eu morrendo, o cara não deixou um kit Tu é doido Não foi tu não, velho Acho que oka e o mio Acho gelouco tá melhor Doido O cara vai atrás dele da no meio Tula, Lua, Lua, Lua O Kit na hora aí Estou sem kit nenhum Olha o palestrinho que o cara tá vindo! Menino 50 moço. Rapaz, os caras tudo tão no capa, foi? É, os caras tudo morreu. Ah tá, os caras tudo morreram. Todos os lados, mas faz o que? Os caras não tem nenhuma nota de ser mais bom. Thiago é o primeiro que morre, não sei quem lá, vou até deixar um like. Não, Rude, a ideia de Rui também. Milagre, milagre. Que ele tá no capa, o Tarum tá no capa. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu não, velho. Esses caras fominha de kit, não deixou um kit pra mim? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô sem kit, eu tô sem kit, eu tô sem kit, eu tô sem kit, essa desgra... 40 kit, Ever, tu tava? 50 de vida, eu entrei dentro da casa, ainda tentei pular pra ajudar Thiago. Thiago não, esse killer. Ele só tem uma capa, rapa! Não, não... Ele tá no peito, tá no peito, cara! Ele tá parado com aquele cara que tava lá em cima. Ô, olha a coisa que ele tentei me... E ele não tá com 50 kits, velho! Tá, tá, tá. Tá dando eco, velho! Tá soltado, liso! Nossa, menina, ó, o miserável é um gênio. Ô, tá. Daqui a pouco eu vou pegar mestre. Eu tava com 10 kits, pra falar os contrários, velho. Pra falar os contrários. Eu tava com 10 kits, caralho, também de 3. Tinha dois kits que eu roubei dos caras. Caralho, subute. Eu vou entrar. Véi, se não puder morrer, né? Thiago, deixa eu falar, porra. Caralho. Os caras hoje jogando mais de... Alisson e Saduque. Os caras tudo que tô, aleatório, eu vou primeiro a morrer. Eu segurei até o segundo, bicho. Tá, você me deixou sozinho. Não, mas eu vim morrer, velho. Poxa. Eu não tô falando de eu morrer, não é? Eu não tô falando de eu morrer, não é? E não, mas eu lembro o que tu fazendo também. Tu falou, o cara lá em cima, aí... Nós tava vazando, tu falou, o cara lá em cima. Aí, como não se coloca aí, mas tá aquele cara, velho. Só veio o squad. Os caras saem da partida, Fábio. Vem o Dudu da frente. O meu Dudu da frente, o Dudu da esporte. E até um ex-daleatório, bicho. Eu poderia me pegar com o cara lá todas nas costas. O cara que deu no começo da partida, me deixou sozinho. Eu vou te ajudar, eu voltei. Carreguei os 50, tu é o segundo lugar. O Otávio, Sapa. O Otávio, Sapa. O Otávio, onde foi a granada? Como é? Esse é, vai tocar 50 aqui, 50 gelo. É, foi. Ah, eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria ver nós morrermos. Eu queria ver nós morrermos. Eu ia fazer uma muralha. E hoje ninguém passava naquela p***. Ninguém passava. Até o amigo dele não passava, que eu fui eu, bicho. Eu fui do lado de fora, três caras me atirando. Ninguém passava. Quem entrava, quem entrava, quem entrava. Quem entrava, quem entrava. Quem entrava, quem morre fora. A gente no kit, os caras não tá lá, não. Eu vim que ela... Ô, oi, velho. Tá a gente triste aí. Eu tô esquecendo. Eu tava com dois. Eu tô jogando dois também. Eu tava com dois desgrama. Eu tava sem kit, tu não me deu kit. Eu pedi pra tu deixar o kit, tu vai bafar com a fomeada da desgrama. Não fala não. Você põe que ele leva o tido e ele fala. Depois que você leva... Depois que ele tomou o kit. Você põe que ele tomou o tido e ele fala. Ah, eu tô sem kit. Da 30 ele fala. Eu tô sem kit. Que ele tá com 50 kit aí, ó. O velho, eu tô sem kit. O que ele tá aqui? Eu tava com o kit. Eu tava com o kit. Depois que ele leva o tido e ele fala. Ah, eu tô sem kit. O velho, não liga pra Everton não. Que Everton é meio doente. Tem hora que eu falo com ele. Ele não ouve as coisas. Ele não ouve direito as coisas não. O velho, é porque ele tá gritando aqui pra vocês não ouvirem. Aí eu tenho que botar um no microfone. Porque ele sabe que ele é meio surdo assim, né? Mas eu tenho que falar aqui. O velho não fala com o Platino não, na moral. Aí ele tá, ele tá tentando, ele tá tentando, aí ele tá gritando, rapaz. Ele tá gritando aí, não liga não, gente. Ele é meio doido assim mesmo, não liga não. Ah, velho, fica vendo o cara jogando. Deslame. Que engraça. Eita, capa dupla. Tá de hack, na moral, bicho. Com a pior armada do jogo, a N94. Tá de hack. O quê? Com a pior armada do jogo, que era a melhor arma do jogo. Meu primo aqui jogando. Puxou um capão aqui, o cara correndo lá no sul. Ele matou no... Tá ligado? Aquele morro da mil. Ele matou o cara da pique. De aí, N94. Por que tu não chama ele pra... Pra Guilda, Thiago? Cadu o Thiago, Nuna Guilda. É sério, velho. É o William que é o... É o vice. Tu não é mais né? Não. Mas se eu quiser falar com os caras, o cara dele bota ele. Vai se falar com os caras, o cara bota ele. Entendeu? Os caras, velho. O... 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 Eu queria... Eu queria não veio. Vai jogando aí, bicho, dá uma live. Pra mim, tela mais. E se alguém saber dessa por... Da Guilda da Ló, essa fila da puta. Fui. Eu falei com os caras, ele... Ah, tem que fazer teste de novo. Eu vi a puta. Eu sei logo na... Esse aí logo da bosta, da bosta do seguidor. Eu tenho ferrojado assim, sabe? Eita! Opa, um drone! Olha o drone! Olha o outro aqui dentro, e eu ia entrar. Eu pulei ali a pirimina. Olha o gemos! Ficou uma partida de mina? Tô sem kit. Tem que pegar negativo. Tá já falando uma partida de mina, mano. Tá uma bosta essa partida de mina. É, 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 eu tô até vivo aqui, velho, que tá com 50 kits. É. É, velho, é, eu fiz a apresentação, pô. Eu dei o bug do jogo todinho, eu roubei. É do jogo todinho, o bota da minha mão. Eu tinha tudo, eu tinha 50 aqui, eu tinha 60 grado de gel, eu tinha 60 granada de luz, 60 granada normal e muitas coisas. Eu vendia. Eu tava cheio, eu não podia dar não. Olha, olha. Opa, como é dar? Opa. Opa. Olha o Saitama. Olha o Carpa Moço. Se não dá, dá e se é. Eu sou pra bem, né, Everton? Que bem? Não vi porra de nada porque alguém falou. Olha o Saitama. Quase pra calenda, ouro quadro. Isso parece bom. Normal. É, deixa eu ser bom, mas eu sou só bom. Respeta a lenda. Vou te ensinar como é que dá cara. A verba que ele morreu, ele morreu. Eu falei, não, pera, eu falei, eu peguei o leito, eu peguei o leito, eu falei, ele peguei o leito, eu peguei o leito. O cara não viu o leito, ele tava... Eu, cara, eu não vi o cara, véi. O cara tava de baixo da casa, que ele, o seu amigo falou. Ele mesmo falou, mas tu é surro. na verdade a gente deu mole ali era em vez de a gente em vez de a gente subir era para a gente descer para a forja era para a gente subir para a forja eu falei eu vi eu vi eu vi eu vi eu o like o velho quando tiver falando não fala o outro por cima não tá com três likes ele não porque é mais aquele que que o cara vai ter como tirar o like e como tirar o like e como não deixar like para boot também não deixa like para o player não tô vendo nenhum capeta agora não tô vendo nenhum pro player encontrei com ninguém o que eu já tava morrendo oi 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 a sua loja nochmal para o tr risk oi tá sem kkkk agora eu tô aqui ó oi oi e hack king é fala locked guarda se está場 com o loto foi 1s Ali jogando o uso onde eu tava e mais eu mais não atira não na hora tu pega o carro monstro e vaza sai atropelando todo mundo que eu sei que tu é é boot claro clark kelly e paloma fica aí fica aí não pega o carro esses boot de hoje em dia a gente não dá para nada meu deus do céu essa é muito alto e eu vou te dar um barba baixo esses boot de hoje em dia ficar falando vou deixar até um like pro cara ó o dima moço ó o dima moço ó o dima moço que bichinho mentiroso é o que mentiroso disse que pegava cadê pegava o que o carro não foi eu falei não começa não calma aí rapa vai vai começa começa o que pa não começa não começa não nome da guilda existente calma aí que eu vou chamar everton foi na idéia de everton noob e aí chamou de noob é é é eu sou o autoboot eu sou o autoboot eu sou o autoboot cara tomou três capas no cara num carro e falou que o cara tomou o capão é é é você disse que ali pulava mas jogavam tiraram tiraram o telefone nada isso é desculpa isso é desculpa de boot por quem morreu não e a e a eu vou teste pesado ainda bem que tu fez os testes não foi a gente opa olha aí se a o pé da cadeira sai do chão olha aí se o pé da cadeira sai do chão o pé da cadeira tá saindo do chão o pé da cadeira tá saindo do chão olha aí e medo de tomar um embocado aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí o também é o o o o o vai cair aonde vai marcar a da marca a gente vai cair lá no canto do mapa mesmo A gente tá marcado A gente vai cair aqui Respeita rapaz Respeita Dá licença Respeita Respeita a caldo mestre rapaz Respeita O rapaz Não fica gritando não Fica revertendo O cara vai ver se tem que ganhar na partida Vai quitar Rapaz Eu sei que eu quero um kit Cadê o kit, se alguém tiver um kit aí eu quero Tiroleza, tiroleza, tiroleza Não, ele tá tirando os caras O cara sozinho Aqui, eu acho que eu o conci O cara vai fazer uma caça de roupa Vai perto dele, botes pardas Tem cara our, tem cara our Minha correu já Eu tô sem nenhum ainda Me dá um kit aí, vai Eu tô sem kit nenhum Tô de AN94 e SPAIS12 As duas unicas arras que você jogar Não pera não, filho de Cristo Respeita a platina Respeita eu o diamante, rapaz Respeita Eu tô sem nenhum Claro Meu Deus do céu Solto kit Era pra eu continuar o pano minha Kelly, velho Deixa esse kit pra mim, deixa esse kit pra mim Muito obrigado Se eu morrer é culpa de vocês, é porque eu tô sem kit O velho me dá curva aí que eu vou atravessar Não que vai ser o primeiro pai a atravessar Ah, os caras já estão atravessando lá Não, eu tô sem nenhum Aqui é um aqui, ó Eu tô mais na rolinha, velho Tô sem colite, tô sem capa Tô sem gelo Ó, gelo aqui, ó Traz aí Traz aí, autoboot Do outro lado da água, ele vai e dropa Nunca me dá fala, pô Quem pegar, pegou Eu peguei, eu peguei, eu peguei, tá toda Eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei Ai, porque ele não pegou, rapaz Eu peguei Já lutearam aqui, eu acho O ar que eu peguei, eu peguei Ah, o gelo aqui, ó, gelo, gelo, gelo Eu caí, velho Peraí, Thales, porra, os caras também acabaram com tudo Ah, tu também não me deu o kit naquela parte da nau, só desgana Toma gelo aqui Toma, pau, meu Deus do céu Não quer não? Opa, colete um aqui Colete um aqui, abrata Toma o gelo, rapaz Meu Deus do céu Não quer, Thales Vai ficar de birra aí Ô, tá ironia, rapaz Pega o gelo Tá ironia Pega o gelo, rapaz Pega o gelo, rapaz é ver tu mal ficou do lado vou estourar o barril velho o taron peguei tô com 3 gel tá porra que me dá um aí isso é para não velho meu Deus é ver tu saiu da partida velho ele clicou sem querer no negócio do YouTube oi velho pegaram vinte e tudo me dá aí Taironi minha coronha 2 ô tá isso vem pra cá calma pai tu tá entrando liga o microfone oi tu matou esse é meu eu morri eu morri eu morri calma calma liga o microfone é ver liga o microfone agora foi cadê é lá na frente vou pegar a tirolesa ah não 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 pega não não pega não não pega não não vou descer não meu amigo não não é não é não é porra eu falei tchum os cara tudo com panda velho tudo gemado eu tenho mas eu não uso né essa bosta e porra ela recupera 4 de vida quando mata alguém Olha a mochila de killer, velho Olha o que gemado Gemadão Olha o dinamô Olha o cara Cara lá no upador O cara lá no upador O platina tem cara correndo lá do upador Na direção do 210 Na pedra Boa, boa, boa Que eles vão descer morro Não era calma na mão não, Everton Não, eu acho que é Eu acho que ele é suco Eu acho que ele é suco Olha lá, olha lá Minha em toda, eu dei um bocado de 23 Gelo, gelo Gelo, Gelo Gelo, Everton Você vai ficar parado aí E aí, vai ficar parado pra eu te falar Ninguém vai ficar das costas Tem cara que gosta aqui ao pé de mim Se mata Tem cara que comer Canta que jogou a mão Capão Ninguém fala cara de costas! Ninguém fala cara de costas! Ninguém fala cara de costas! Depois de... Eu vi! Eu vi cavalando o cara de costas! Eu vi cavalando o cara lá embaixo! O cara lá embaixo! Depois que o pai ia entrar na cara da costa! Começa! Eu não lembro bem! Eu não tava certinho! Sadduk aceitou! Quem é esse? Sadduk! Eu queria não jogar com você dentro de... De seis horas e você não aceita, né? Calma aí que eu vou te chamar! Calma aí! Calma aí porque.. Calma aí pessoal! Calma aí. Calma aí.. Calma aí, cara? Calma aí, cara. Calma aí, sabei? e não vai jogar duas cara começou a partida os cara começou a partir não vai jogar duro E aí E aí E aí vem pra cá e liga o microfone vem pra cá e liga o microfone eu tô de jogar jogar squad não dá para o cara não dá para o cara saber jogar o cara tem que treinar muito vai jogar não dá para jogar squad fixo porque os caras jogam um horário nós joga em outro e na sua amiga e naquela casa e eu tenho que fazer para 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 fazer o que é o que é doido eu me confundindo como é que bota o gelo e eu pensei no que eu vou dar para fazer para fazer o que é o que é o que eu vou dar com a mira da arma também é que eu morreu dele Quem mandou você me olhar? Quem mandou você linda desse jeito? Olha o delay, olha o delay. Eu tava no céu. Tira a prescrição. Tu tava no céu? O que? O meu também tá dando delay. Bora, bora sim. Bora. Bora sim. Eu tô só de rebão. Minha prima. Falando. Ah. Eu acho que eu não falo porque eu não falo que eu não falo que eu não falo. Ah, mas eu falo que eu não falo direito. Ah, mas eu não falo que eu falo que eu não falo. Achei agora. Eu não falo que eu não falo porque eu falo que eu falo que eu não falo, que eu não falo. O cara aqui. O cara já passou aqui, né? Como eu não tenho cara. Comigo não tem cara não, já passou o cara aqui Olha o cara aqui Aí bugou, não consegui pegar a arma certa Tá com a mesma roupa que tu Fala a posição O cara lá embaixo também Derrubei Olha a bomba, moço Tá cego Boa Ah tá, tu não sei usar o toque não Agora é possível Tu nem tava olhando pro jogo Eu pensei que tu não tava de toque não Tá Ah, você... O negócio ficou até no meio do mapa Pensei que tu não tava com toque não Na moral pra jogar pra mim Melhor modo de se jogar Eita, descrema Olha o que eu fiz aqui Meu Deus do céu Eu buguei um negócio aqui Não posso lançar o que eu fiz aqui O importante é que eu fiz aqui e tem quantos quantos kit aí ficou 8 também eu tô querendo um colete eu nem tinha visto que tá rindo para lá não vi não não olhei não aqui em casa eu tô procurando colete 2 espera para é bom a gente andar junto tem cara aí Não vou colher, não vou colher Acho que eu 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 vou colher Não desceu não Verguei esse cara aí Aquele killer Ele sabe jogar Mas só que tem hora que Ele brinca muito É Eu não estou dizendo jogar sério Eu não estou dizendo jogar sério Eu estou brincando Eu não estou dizendo O cara tem que jogar sério Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo Fica hora de brincar Mas A gente está tudo na hora Está chato Eu não estou dizendo O cara é esse Nós queremos mirar 2x? O 4... Fácil... Aqui eu não quero... De novo... De novo... E agora... E agora... Não é qual que tá? Ok... E agora... Só que tá... Só que tá... Que nem... Não é... Ah... Que da cor... Como? Hum... Não é... Não é... O que eu acho que tem que ver aqui? Tô pro meu colete... Eu... Acho que... Acho que vai ver aqui... Colete 2... Eu não tô com as mães de lute a rápida ainda não... Troca esse emulador buga... Cai carro em dois desses... Hã? Tá aí em cima... Tu passou por ele... Não viu? Viu? Opa... 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 Duas agora né... Quero造os... ti acabaram... Tem quantos? Tem quantos? Tem quantos? Duas agora né... Cara, vai fora. Vai fora não. Foi isso que bateu? Não. Foi não? Não. Pode pôr para panela? Não, nem para nada eu tenho. Cara, cara, cara. Cara, foi. Estou vendo. Eita, cavalo. Vai finalizar ele. Esse cara me deu um capa cagado. Cagado. Tá, olha o duo de do lado. Outro duo. Olha o duo de do lado. Boa. Boa mais um até dar oito e meia. Vamos, vamos, vamos. Boa, 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 boa. De lá, de lá, de lá. Não vou para lá. Boa, boa. Até dar oito e meia vai ficar. Se eu vou dar a que? Hum? Se eu vou dar a que? Pra aqui? Boa. Não. Boa mais uma, pá. Jogar uma. Jogar uma vai ficar com... Eu vou jogar uma só. Vai ficar com... Não vai dar nem uma hora direito. Bora, véi. Bora, sai. Boa. Jogar uma só. 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 Besa. Jogar uma só. Coito, cupo casal. Com mais um. collector e Дтор Cara, eu não tinha visto nada Eu não tinha visto nada Eu não tinha visto nada Vamos lá. 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 Vamos lá.